Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão de rumo, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação da Rússia. Chefe da Rússia, General FFDTL, Lerenan Timor, lança a placa de comemoração de Laurent Valentil e a suco da rouleta do posto administrativo de Kisavila. Chefe da Rússia, General FFDTL, Defesa Timor-Leste, Tenente-General, Lerenan Timor, o equipador de Alambadame, continua a viajar para o município de Kisavila, que celebra Laurent Valentil, para dar a Rússia. Chefe da Rússia, General FFDTL, o equipador de Alambadame, comemoração de Alambadame, comemoração de Alambadame, comemoração do município de Kisavila. O Tenente-General, Lerenan Timor, o equipa acompanha o administrador do município de Kisavila, Pedro Paulo Gomes, lança a placa de comemoração de Laurent Valentil no Monsatur Fatuk Dahuluk, para a construção do Monumento História Golpe, de 11 de Agosto e da Rulete. Vice-Presidente da Comissão Organizadora do evento, Silvestre Martins Leocoli Hateten, o objetivo é o lançamento do Plano de Monumento para valorizar a história da luta da Lúcia Golpe, e do Executivo de Maito Oukunrasik-an. O objetivo da Rulete é que a lançamento do primeiro pedra, o processo de promissão do é que o processo de Bonaparte passe lançado, é que é porque vai na central da frontilha, depois vai na centro da frontilha, então vai na central da UDT, mas o objetivo é que a Rulete é que está lá. A total de placa estabelecer a Líquisa, que é a Máxing Mabara, Nunturi, Vatvou, Darulete, Nolukulai. Comandante componente naval, Capiteo Fragata Zoiu Silva, o esposa. Comandante CAC, Tenente Coronel Armindo Nunes, o esposa. Adido militar síria e timor-leste, o membro FFDTL, veterano autoridade local na comunidade Laclau. Ter plano equipador da Lambadame continua a viajar para o município Bobonaro. Domingo Soares, Ferdi Soares, Xiamen.